Olá pessoal, bem-vindo a todos. Se inscrevam aí no meu canal, gente, deixe seu joinha, faça seus comentários, o que eu posso estar postando, tirem suas dúvidas, certo? E a dica de hoje que eu tô trazendo pra vocês também é mais uma dica de enfermagem, pessoal. Parece uma coisa bem simplesinha, mas eu vou contar um pouquinho da história pra vocês. A dica de hoje é, eu vou ensinar como quebrar ampolas pra administrar medicamentos sem se machucar, certo? Então, há mais de 10 anos, eu passei por uma experiência difícil, meu primeiro emprego praticamente. Então, a moça que estava me avaliando, a enfermeira que estava me avaliando, ela chegou o paciente, ela disse, Josinélia, você vai administrar a medicação do paciente. Então, era uma medicação que tinha que quebrar ampolas e fazer todo um preparo e administrar. Então, gente, eu simplesmente, na hora de quebrar a ampola, eu simplesmente me machuquei, a ampola quebrou de tal forma que me encortei. Então, eu fiquei lá, foi um desastre, na verdade, foi um desastre nessa época, eu nem gosto de lembrar, isso faz mais de 10 anos. Então, mas como a paciente estava de costa pra gente, ela não percebeu o que estava acontecendo. Só que não chegou a contaminar a medicação, não, eu me encortei, joguei lá a medicação e fui lá fazer os procedimentos de conter o sangramento e minha colega, a que estava me avaliando, resolveu tudo lá. Então, desde esse dia que eu aprendi uma forma de quebrar ampola sem me machucar. Tem pessoas que quebram assim, pegam a ampola e fazem isso, esse movimento, né? Eu não, eu costumo quebrar assim a ampola, só que eu não faço isso de mãos limpas, ou eu tenho que pegar alguma coisa pra evitar que me machuque. Antigamente, as pessoas diziam que tinha uma serrinha pra serrar aqui a pontinha da ampola. Eu não alcancei essa época dessa serrinha, não, certo? Então, gente, eu aprendi uma forma bem prática de quebrar ampolas sem me machucar. O que foi que eu fiz? Eu peguei a embalagem da seringa, mais precisamente a parte de dentro, que é a parte limpa, a parte estéreo. Então, eu venho aqui, certo? Envolvo a tampinha da ampola com a parte de plástico e faço esse movimento, ó. Faço esse movimento. Eu não vou quebrar essa daqui não, porque é uma medicação, é uma vitamina, certo? Eu trouxe essa pra dar um exemplo pra vocês de como eu vou quebrar fazendo, usando essa embalagem sem me machucar. Olha só. Faço isso, envolvo a parte interna e vou quebrar, ó. Tá vendo? Me quebrei, não me machuquei, tá aqui o outro pedaço. Na época, eu não fiz nada disso. Então, essa partezinha aqui simplesmente quase que cravou no meu dedo e eu me encortei de forma, assim, bem trágica. Então, gente, fica a dica aí pra vocês, técnicos de enfermagem, recém-formados, até mesmo os enfermeiros, pessoas que lidam com esses procedimentos em si. Fica a dica pra vocês de como quebrar a ampola de forma segura. Eu digo a vocês que eu faço esse procedimento em média 25 a 30 vezes por dia. Então, graças a Deus, aprendi aí a forma melhor de tá fazendo isso sem me machucar. Então, eu peço que se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem outras dicas, deixem aí seus comentários se vocês gostaram, ok? E obrigada.